Tanto Salve rapazes, Jair da Panda Motoclog iniciando mais um video aqui para o canal Sejam todos bem-vindos Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa mano Tava tirando umas férias, 30 dias de boa no barraco Sem gravar vídeos, só de boa, curtindo, aproveitando E agora a gente vai voltar com tudo aí, trazendo mais conteúdo para vocês No vídeo de hoje, comprei um novo suporte para a minha câmera, né? Para a zona do capacete, comprei um suporte lá com o do Dacel E acabou de chegar, então vou fazer um unboxing com vocês aqui, ó E eu quero mostrar para vocês qual é o suporte que eu comprei Fazia já um tempo que eu tava querendo comprar esse suporte Mas eu tava meio que com receio de comprar, porque só tinha na China E acaba, tipo, tu compra, leva 2, 3 meses para chegar Então, tava esperando chegar aqui no Brasil E essa semana eu vi no Instagram do Duda que ele tava vendendo lá E acabei adquirindo já Eu só espero que dê no meu capacete Porque normalmente esse suporte é usado nos capacetes de pista, né? O meu capacete, pra quem não sabe, é o ProTorque Acho que é o R8 isso aqui Não recomendo comprar esse capacete, porque em menos de um ano ele já tá com bastante Marcas de uso, né? Tinta descascando aqui, ó Tinta descascando aqui Mandei mensagem para o ProTorque Fiquei cara de me responder, me dar um retorno e até agora nada Aqui também, ó Marcas de uso Aqui também marcas de uso Eu tenho outro, o OG5, né? Que eu dei pro meu cunhado ali E o capacete tá intacto Marcas de uso assim na pintura não tem Tem risco, né? De cair no chão, risco na viseira Enfim, então esse aqui é um capacete que eu não recomendo comprar Não gostei muito dele Sem contar que aqui em cima também, ó Rapaziada, ó Quando a viseira tá fechada, né? Deixa eu fechar a viseira aqui, ó Aqui em cima, aqui Ela passa água aqui Quando tá chovendo O capacete meio assim, né? A água escorre no capacete ali E entra nesse Nessa frestinha aí Então não recomendo esse capacete aqui não Tá? Então o próximo capacete que eu vou comprar Provavelmente vai ser um Axis Eu já tava vendo ali o Axis Itali Gostei muito da cor dele Então talvez é um capacete que Futuramente eu comprei aí no canal Mas voltando ao assunto do suporte, né? Passando pra vocês aqui, ó Eu comprei esse suporte aqui lá com o Dudacel Ele vai fixo na queixeira do capacete Ele tem uma fita, né? Interna, ó A fita interna Aqui já com a câmera Como é que ele fica dentro ali, ó Certo? E o valor desse suporte aqui tá R$89 Dá pra parcelar até 12 vezes Fica R$12 de R$7 Bem baratinho pra pagar Pode estar comprando aí pelo Mercado Livre Com o Dudacel Que eu indico Eu compro muita coisa lá com o Dudacel Já faz 3 anos que eu tô no YouTube aí Faz 3 anos que eu sempre compro alguma peça lá com ele Microfone, caixa estanque Bateria também Enfim O Dudacel tem bastante coisa aí pra galera que tá começando Então, sem mais enrolação Vamos abrir aqui o pacote, né? Então vamos lá, rapaziada Chegou aqui o O suportezinho do Duda Vamos abrir aqui E já testando o capacete, talvez Pra ver como é que fica Tem que ver se eu consigo arrancar aquela cola do capacete ali Precisaria de uma faca aqui, né, mano? Tô até vendendo a minha câmera aí, rapaziada Caso alguém tiver interesse em comprar É uma Hero 4 Black Sem o LCD atrás ali R$800 com alguns suportes Com alguns acessórios E... Manda aí com duas baterias reserva Carregador também Bem embrulhado, né? Aí, ó Cartãozinho da loja do Dudacel Adesivinho E aqui tá o... O suporte Eu acho que ele vai caber sim, cara Deixa eu ver aqui Aqui chega do meu capacete Ele vai ficar... Certinho Vai dar certinho aqui mesmo Show de bola Então eu gostei, cara Eu vou montar aqui no meu capacete E daí já mostro pra vocês Como é que eu já fico Ó, veio até um alongador aqui, ó Isso aqui é bom Porque a gente... A gente é que eu preciso de espaço Pra movimentar a câmera, né? No... Você espera que a câmera pegou bem Na hora de abrir aqui o pacote Eu tô com o suporte na cabeça E eu nem sei se ficou legal Mas é isso aí, ó E ela vai na queixeira do capacete aqui, ó Ó Aí você não precisa ter que ficar usando aquele... Você não precisa ter que ficar usando aquele... É... Como é que eu posso dizer Que esqueceu O Durapoxy É bom que você elimina o Durapoxy E fica usando esse aqui E ele fica mais preso, né? Não tem perigo de cair Gostei bastante desse aqui, velho Não deixou de bola Então é isso aí Vamos testar agora no capacete Que é o Mexique Música 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 Make me feel so lucky, feel so lucky, yeah Música Como é que tem rapaziada? Tá instalado já o suporte Aí a gente elimina ali o do Iropox Ele tá preso aqui dentro Um pouquinho de corda sobrando E esse aí ficou da hora Ficou bem preso aqui, bem resistente Ficou mais preso do que o do Iropox Agora é só nós testar na rua Pra ver como é que fica aí A filmagem Né, angulação E tudo mais Valeu do Dacel, gostei do suporte aí O preço também tá bom Acha mais barato eu acho, mas só na China Mas aqui no Brasil compensa comprar aqui Né cara É O preço que o do Dacel tá vendendo aí Ele tem que tirar o lucrinho dele também Então É No site da China aí A galera vai achar aí por quarenta, cinquenta reais Mas o problema é que demora né mano Dava dois meses pra chegar aí no Brasil E Isso quando chega né Beleza? Então é isso aí Suportizão Comprado, instalado Gostei bastante Agora vamos botar a câmera aqui e ver como é que fica Então rapaziada, trazendo aqui o videozinho Já com o suporte instalado Ficou muito bom Espero que vocês consigam ver aqui no espelhinho da câmera Mas se não der pra ver Infelizmente Só nesse último take que eu botei aí Já com ele no canal No No capacete Então é isso aí Se você gostou do video pô Deixa o seu like Certo? Inscreva-se no canal Para não perder mais nenhum video Estamos aí No onze mil e seiscento chegando a 12k Graças a vocês Certo? Então é isso aí Até o próximo video Fiquem ligados aí Que vamos soltar alguns Vídeos de Motovlog mesmo Apesar de não ter muito conteúdo Para nós gravar agora Com vocês na quarentena, né? Então é isso Até o próximo video Falou, valeu É nóis Tchau Tchau